Muito bem. Bom, vocês vão tentar descansar aqui mesmo assim? Mesmo diante desse lugar sinistro? Ah, o bicho agora parece que foi, né? É, parece que sim. Silva, você fica tomando conta aqui dessa portona. Ajuda aqui os Fausto e Israel. Vamos fazer umas barricadas aqui nessa daqui. Vamos lá. Vocês começam a descansar? Eu vou sortear se acontecem coisas terríveis nas próximas horas. Tchelo. Tchelo. Oi. Já que o meu descanso vai recuperar o meu Second Wind. Então, eu vou usar ele só para recuperar o meu ponto. Tenho menos... Tô num ponto de vida para ficar total. Beleza. Tá? Tá bom, você tá com a vida cheia. Eu vou rolar o seguinte. A cada duas horas, uma vez esse D20 vai ver se o sono deles é interrompido. Não conte para os jogadores isso. O pessoal que tá assistindo, eles não sabem, tá? Eu vou rolar então o dado. Eles vão descansar por oito horas, qual que eles precisam. Eles não estão sabendo disso ainda. Eu vou rolar o dado quatro vezes, né? Uma vez a cada duas horas para ver se eles são interrompidos por criaturas das trevas. Eu não posso tirar... Se eu tirar 17 ou mais, eles são interrompidos. Eu vou sortear por quê ou por quem. E também vou sortear quem estaria de guarda nessa hora. Eles não precisam combinar a guarda. Na hora eu vou ver quem tava acordado. Vou sortear também, tá? Então, vamos lá. Vão ser quatro vezes, quatro rolajes de D20. Seria 17 ou mais. O sono deles é interrompido, eles não recuperam nada, porque eles foram... Eles só podem recuperar coisas que recuperem uma hora e não um long rest. Enfim, vamos lá. Primeira vez. As primeiras duas horas de descanso de vocês foi tranquila, tá? Vamos ver as próximas. Tá rolando alguma música aí por trás dela, tá, né? Tá tendo os sons da cripta aqui. Os sons de caverna. De vez em quando eu tô ouvindo os bichos, eu tô assim, que isso, gente? A segunda... As primeiras quatro horas de descanso aparentemente são tranquilas. O Silva tá sempre paranoico, andando pra cima e pra baixo, querendo saber. Vamos ver o que acontece agora. As primeiras seis horas de descanso de vocês é tranquila e nada acontece. Vamos ver se a gente consegue completar esse descanso sem problemas. O grupo não sabe isso, mas não posso tirar 17 ou mais, tá? Vocês terminam de descansar e vocês tiveram uma noite ininterrupta de descanso. Vocês recuperam o... A Catarina recupera o que foi drenado dela de vida. O Karen também. Vocês estão com a vida cheia. Vocês recuperam dois... Dois hit dies cada um. Gastos. Se vocês têm gastos. Vocês acordam. Vocês não sabem se vocês acordaram três da manhã, nove da noite, seis da tarde, porque aí dentro é tudo noite, é tudo escuro. Só que o... Vocês tiveram sonhos estranhos. Todos vocês tiveram sonhos estranhos. Vocês sonharam que estávamos descansando ali. A noite foi muito mal dormida, assim. Vocês... Cada hora um acordava. Uma hora o Karen acordou, olhou pra parede, tinha um olho na parede. Aí o olho piscou, assim, como se fosse a parede viva. De repente ele esfregou o olho e ele estava dormindo ainda. Todos vocês sonharam com alguma coisa relacionada ao olho essa noite. Um sonhou que tinha um olho na palma da mão. Outro sonhou que não tinha nenhum dos olhos, era só uma cabeça sem nada, mas mesmo assim ele enxergava. Um de vocês, o Silva, sonhou que estava comendo uma sopa de olhos. A gente está com a impressão de que está sendo observado, é isso? Sim, vocês estão com a impressão de que estão sendo observados. Ah, eu posso fazer um teste de insight aqui pra saber se é um... Que tipo de criatura é? Não. O Zayel sabe, mas o Zayel talvez não saiba. Você não sabe. O Zayel não sabe, o Zayel sabe. O Zayel é sabido. O Zayel não pode fazer um teste, sei lá, de sobrevivência pra sacar que está sendo observado? Não, imagina que sobrevivência é tudo que você aprende numa aula de escoteiro mirim. Então, não se ensina sobre olhos estranhos em sonhos no manual de escoteiro mirim. A gente só observou o olho, não observou a criatura, não. Só olhos e sem essa sensação de que vocês estão sendo observados. Tá, aí eu falo, quando o Zayel acorda, eu tive uns sonhos estranhos que nós... É como se a gente estivesse sendo observado. Eu não sei se é aquela criatura que estava de alguma forma viva ainda, mas eu não estou sentindo seguro aqui nesse lugar, não. Melhor a gente voltar. Eu respondo. Eu falo pra você, eu também sonhei com o olho. Silva sonhou que comia olhos também. Não olhos. Olhos. Eu não consigo falar direito com esses dentes saindo da minha boca. Mas vocês entenderam? Olhos. Não é óleo de azeite. É olhos. Olhos. Ele está muito inconformado que ele não consegue... Eu entendi, Silva. Eu entendi. Ah, obrigado, Catarina. Sonhei com olhos. Eu olho pra palma da mão e eu vejo os olhos na palma da mão. Você sonhou com isso, mas você não vê mais os olhos na palma da mão, Bob. Eu faço, eu tento fazer esse negócio do fauno, assim, sabe? Do ladrinho de fauno, colocar a mão na cara, aparece um olho. Não, mas você teve a sensação essa noite toda que você... Você sentiu que tinha alguém olhando pra você a noite toda do seu lado. Você teve uma noite super atormentada. Todo mundo, por ter dormido aqui, faça agora um teste de sanidade. Rola aquele save intro de wisdom. É qual? É save intro de wisdom. Save intro de wisdom, dificuldade 13. Eu já me ferrei. Ah, eu rolei dois, Tielo, foi mal. Rola de novo se você rolou dois aí. Não conta isso. Eu rolei... Nossa, eu rolei nove. Eu rolei de novo? Rola de novo. Rola de novo. Wisdom alto e não teve o planado. Eu trabalhei assim. Beleza. O Caleb Copelo deixou um tique-tique escrito aqui. Tique-tique de superchat. Bom, quem tirou mais que 13 aí? Quem tirou menos que 13 aí? Faltos e Goraf. 13? É 13. Então eu também tirei menos. Tá, então vamos lá. Goraf, você levou um desses seis de dano de sanidade? Dois. Não é o suficiente pra você ter um breakdown, mas você perde sua sanidade máxima. Sua sanidade começa em 11, tá? Então você tá com 9 agora. 9 agora. Se você chegar a zero de sanidade, você enlouquece e é igual a morrer. Você perde a ficha, tá? Você vira um maluco completo, assim. Você perde o controle do personagem. Tem como curar, tá? Eu recupero. Tem como curar, mas você vai usar terapia. Agora o... Karen passou, né, Karen? Sim, 16. Tá. Catarina, você passou? Passei, 19. Faltos agora, então. Vou rolar o dano do Faltos e depois usar ela. Faltos, você recebe? Não pode tirar mais de 5, hein? 5 ou 6, você tem um lapso temporário. 3 de sanidade você perdeu, Faltos. Quanto você tá de sanidade agora? 7. 7. Tá perigando. O descanso não recupera, né? Não, sanidade, você recupera passando um tempo de qualidade com os amigos, tomando cerveja na taverna, praticando um hobby que é o seu preferido e também piqueniques, cantarolando, coisas assim. Agora, 1d6 de dano de sanidade no Serloqui, no Zael, quer dizer. Que o Serloqui já é louco, ele não precisa tomar mais dano de sanidade. 3 de sanidade com o Serloqui. Beleza, vocês estão tranquilos. Tá todo mundo bem, hein? Beleza. Ah, eu olho pra Catarina e falo, Catarina... Eu não rolei do Silva, não rolei do Silva. Pode falar, pode falar. Eu falo, Catarina, eu tô ficando um pouco insano aqui, eu tô ficando um pouco louco. Eu vi que você deu uma cantada hoje aí de mais cedo, você não tem que fazer uma roda de cantoria aqui. Esse é o melhor, né? Eu tô quase enlouquecendo aqui. Aí o Faltos olha pro Zael e ele tá tocando bimbal com arco assim. Tá. Nossa. Eu falo assim pro Faltos, eu pego na minha mochila, eu pego na minha mochila um saquinho muito especial, bonitinho assim, eu olho pra cara dele, pego uma bolachinha e falo assim, essa bolachinha da tia Keline é pros momentos mais difíceis, Faltos. espero que ela te ajude e que dê um acalento no seu coração. Você imagine que você tá na fazenda, na frente da lareira, comendo essas bolachinhas e dou uma bolachinha pra ele. Ok. Pra ver se ele melhora um pouquinho. Você se viu bem bem Terry, não, né? Sim. Silva também tá triste aqui, viu? Silva tá triste aqui. Só que... É isso. Eu gosto de bolachinha. Silva tá triste e quer também uma rosca. As foodberries não recuperam isso não, Tielo? Não, foodberries só vida. Eu dou um biscoitinho pro Silva. O Silva perdeu 3 de sanidade também essa noite. Silva perdeu a sanidade é um tormento. O Zael também tá lá. Eu dou um suspiro assim, tipo, lá se vão minhas bolachinhas, que eu tô economizando tanto, mas eu entrego assim pro Silva, pro Gouraf, pro Zael, pro Karim. O Zael pega... Essas daqui são da sua tia. E aí eu como assim, uma bolachinha assim e a gente dá aquela risadinha assim. Sabe o meio Senhor dos Anéis assim, amigos, em volta da fogueira assim. O Sam olhando assim, o Sam olhando pro... Frodo. Ah, Frodo. Tipo isso. Eu agradeço e desfruto da bolacha, não dos biscoitos. Biscoito, caramba. Bolacha, bolacha. Eu volto e sei, pra voltar? Não, não. Ninguém recuperou sanidade com isso. Só com... Pô, nós tivemos um momento bom legal. Não, é, mas... Um momento de... Tentei fazer um momento... Tem que ser o dia todo isso aí. Bolacha é o errado, né? Bolacha é o equivocado, né? Eu sabia que eu já levei um tapa na cara por causa disso quando eu era criança. desgraçado. É, na minha escola. Eu tava no pré, na pré-escola. Veio um humilhante e falou assim pra mim, você quer bolacha? Falei, quero. Ele me deu um tapa na cara. Eu fiquei sem entender nada. E aí começou a dar risada. Eu falei, o que que... Você tá chamando o cara de humilhante só porque ele te deu um tapa na cara. Ah, mas o cara tá equivocado, né? Nossa, gente, que horror. Juro, juro. Hoje em dia, eu espero que ele esteja preso ou morto. Nossa. O ódio perdura até hoje. Não. Não, eu não desejo mal a ninguém. Eu desejo que ele esteja bem, mas que ele tenha levado pelo menos uma bolacha de alguém na vida. Beleza. Olha, gente, é bolacha, mas nesse caso foi biscoitinho, tá? É bolacha? Eu tô preocupado que a bruxa apareça por sentir esse conflito que a gente acabou de gerar aqui. Sim. De repente, vocês ouvem uma risadinha bem distante. Velha treta assim, é bolacha ou biscoito, né? É, pronto. Vamos seguir, né? A gente tem que andar, né? Vamos andar mais que mil e eu fico aí pela frente. Vamos embora, vamos embora. Bom, vocês acordam, vocês fazem... Cuidado com essa porta aqui, hein? Essas pedras voadoras. É, o lugar tá estranho aqui. Quem vai sair na frente? Silva vai! Silva não tem medo! Não, eu saio, Silva. Eu saio. Bom, vamos seguir com a história aqui? Todo mundo tá de volta? Vamos embora. É, vocês estão vendo uma luz verde saindo por baixo dessa casa aqui. Tem uma casinha. Não dá pra vocês verem direito aqui porque o mapa não permite enxergar. Mas tem duas portas aqui, ó. Essa aqui é uma casinha e tá vindo uma luz estranha esverdeada por debaixo da porta. Essa caverna, ela é muito grande. O céu dela tem... O céu... O teto dela tem a aparência de um céu estrelado. Pequenos floquinhos de pedras brilhantes estão refletindo as luzes das tochas de vocês. Eu quero me mover, mestre, até esse canto. Eu tô aqui, só que eu quero fazer isso em estel. Um natural, rola de novo. Epa, rola de novo aí que é coisa de Halfway. É Halfway pra rolar de novo. 14, tá. Beleza. Você tá indo super sorrateiro, ninjamente, sozinho aí na frente. Por enquanto, você não vê nada. Você tá... Você tá cancelando a luz da sua lanterna? Tô botando a mão na mão. É, você tá tapando ela, iluminando só um pouquinho, usando a capa pra ajudar. Só pra iluminar próximo de você, você vê que aqui tem um túnel que segue o caminho aqui pra... pra escuridão. Opa, tá dando... Tá dando um shabu mesmo nesse negócio. aqui e aqui. Posso dar cobertura pra ele, Thiago? Pode. Você vai fazer o seu teste de furtividade também? Eu fico aqui só, nesse cantinho aqui, com a flecha armada, se aparecer alguma coisa. Tá. Beleza. Se você ficar aí próximo da escada, Catarina, mexe mais pra próximo da escada, até ali você não precisa rolar nada. Beleza. Beleza, ô, ô, Karim, você não vê nada, a não ser uma passagem aqui aos fundos de uma outra escada. Tá? Você revela toda essa... Escuridão. Eu gesticulo para os meus companheiros. Eu responde. Eu não vi a gesticulação, não foi mal? Passa aí. Ah, tá. Beleza. Beleza. Agora eu vi. Tá. Então, eu vou avançar. Ok. Eu vou avançar com furtividade, no caso, tá? Posso rolar? Pode. Pode rolar a sua furtividade. Serve? Treze. Treze é bom. Você também vem super silencioso. Faltos, quanto você rolou de furtividade? Você tem desvantagem. Você tem desvantagem, tá? Furtividade? Você tem desvantagem porque você está com sua... com sua armadura completa de placas. Só para lembrar, essa armadura era do Silva. É. Só para registrar. É desvantagem ao quadrado, né? Nossa. Olha isso. Olha isso. Você conjurou o nome do Silva, cara. Do Silva, não. Do Sildar. E o Sildar atrapalhou aí a rolagem. É o NPC da vida. Será? Você chega fazendo um barulhão, cara. Você tropeça no Karen. Nossa, o Goura rolou um também. Nossa. Trapalhões. Pode soltar o Trapalhões aí. Bom, de repente, essa porta... Eu estava escondendo a lanterna e eu solto assim. Meu Deus do céu. Eu estava tomando cuidado para não chegar perto, para não atrapalhar. Essa porta se abre sozinha. Revelando um workshop lá dentro com uma luz. Essa luz que vocês estão vendo amarela aí, na verdade, é verde. Eu não achei luz verde nas opções. Isso aqui é como se fosse um braseiro mágico. Vocês começam a ver sons. Aqueles sons de magia, assim, cintilantes. E vocês começam a ver a realidade se distorcendo em volta desse braseiro. Esse braseiro mágico parece ser a Forja. Ela abriu sozinha. Como se estivesse recebendo vocês. Ela abriu sozinha? Sim. Tem alguma coisa errada aí? Não, mas essa Forja aí é tal Forja Mágica que a gente escutou falar. Eu falo baixo para eles. É. Maravilha. Só uma pausa aqui, só para ler o comentário da Larissa. Ela falou, obrigada pelos descontos, Lina. Compramos o livro e pincéis para o maridão pintar minis. Aê, muito bom. Aê, que legal. Que bom, gente. Fico feliz. O Albertinho falou, se o Karin não tivesse mencionado o nome dele, nada disso teria acontecido. Não é verdade. É isso, Karin. Valeu, José Antônio. Ah, que bom, gente. O que a gente mais quer é poder retribuir para vocês um pouquinho do Karin que vocês dão para a gente, né? Karin. O Zael. Na, enquanto o Distorce, o Zael também vê. Vocês começam a ver olhos brotando da parede atrás de vocês, assim, ó. Não, o Zael agora, a única coisa que vem na cabeça dele é um arco mais dois. Ah, gente, a gente está no ar de um beholder. Você quer trocar o seu off-bowl por um arco mais dois? Eu troco. Eu troco na hora. Bom, tem olhos saindo da onde? Da parede, pô. É, gente, a gente está no ar de um beholder. É isso, acabou. Mas, então, não tem como fazer, porque o Zael não sabe disso, né? Nem a Lina, nem a Lina, nem a Lina. A Lina está desabafando. Tem um olho olhando para mim, né? Eles só... Eles aparecem e somem. Quando você chega perto, você vê que é a sua parede. Parece ilusório. Eu pego... Eu pego... É... Eu te vejo, sim. Eu vejo vocês. Vocês trabalham aqui, né? Vocês vêm trazer coisa boa para mim? Ou estão só de passagem? Olá! Eu pergunto... Gorafi, você sabe por que estão surgindo esses olhos? De que criatura é essa voz? Posso fazer teste, mas... O Gorafi não tem ideia. O Gorafi sabe? O Gorafi sabe? Vejou a floresta. A Forja precisa de mais ingredientes. Precisa. A magia deve fluir. A magia deve fluir. Nossa, mano. Meu Deus do céu. Eu consigo saber o que é, Tchelo? Se eu sou tão nature ou... Menor... Menor ideia. O nature só vai te atrapalhar. Ô, seu olho. Quais são esses ingredientes? Hum! Você é mago e não sabe? Estranho. Deixa eu ver você mais de perto. De repente, você vê... Não entra, não. Vocês veem flutuando de dentro desse workshop uma criatura que ela faz praticamente uma bola de carne com olhos em volta dela. Ela vem voando... Ela vem voando na direção de vocês. Deixa eu revelar. Ela tem quantos olhos? Vários. Um olho central. Quatro olhos segurados por tentáculos. A criatura olha pra vocês e fala... Peraí! Vocês não são os magos que trabalham aqui? Invasores! E ele dá um grito. E agora eu preciso que vocês todos rolem iniciativa. Meu amigo, vamos atacar. Não tem muito o que fazer, né? Putz... Tá, vamos lá. Ataque de besta leve. Não entra... Será que não rola conversar com ele? Vai lá, ataca ele aí. Não, eu não vou. Meu amigo, o cara já chegou dizendo que o ingrediente é o meu amigo Faustos aí. A última vez que o Faustos teve uma conversa com a entidade e quase deu um namoro muito louco. Não, meu amigo, vou atacar. Agora eu vou atacar. Um namoro muito louco. Peraí, eu acho que você errou. Doze. Cadê a ficha? A ficha dele sumiu também. Ah, tá aqui, a ficha dele. Ah, achei. Maravilha. Não, doze é insuficiente pra acertar a criatura. Tá, então minha ação bônus... Só uma coisa, viu, Karim. Só pra te corrigir, o Faustos ouviu isso dentro da cabeça dele, tá? Foi telepatia. Então você não sabe o que ele falou. Aorime. Interinia. Foi dentro da cabeça dele. Não, mas foi falha minha. Foi falha minha. Eu não falei antes que foi por telepatia. Então foi falha minha, tá? O que você vai fazer? Eu vou usar a minha ação bônus pra vir pra cá na furtividade. Não, não tem como você ser furtivo. Ele já te viu. Então eu vou só vir pra cá mesmo. Ficar aqui na escadinha. Olhando assim de longe. Você quer sair da área de ação dele e abaixar na escada? Você pode ficar prone. Fica agachado no chão. Quero. Tá bom. Quero. Você se esconde atrás do negócio ali e você tá agachado. Beleza. E agora é ele. Bom, ele olha pro... Vamos sortear pra não ser injusto aqui, né? Quem que tá bom pra morrer aqui? Tá o Faltos, o Gorafe e o Zael, né? São as três vítimas aqui. Tá. Bom, ele vai usar dois tiros dos olhos dele. Vão sair raios, tá? É... Beleza. Eu vou... Ah, eu não preciso sortear, né? Não é igual o Beholder. Posso escolher o tiro, né? Ah, tá. Mas eu não posso repetir. Ah, ok. Já entendi. Então eu vou sortear em qual de vocês vai o tiro aí primeiro. Primeiro eu vou dar um... Eu vou dar um raio de dano primeiro pra ver se prejudica alguém aí primeiro. O Wounding Ray, né? Vamos lá. Então... Ô, Silva. Você tem que trazer o Silva pra cima, viu? No turno dele. Silva tá pra trás ali. Ele tá sempre cobrindo a retaguarda. Não, mas ele tava pegando na escada, não tava não? Nossa, por que que eu tô falando isso? Ele vai me atropelar. Pronto. Silva tá na escada aí. A pedidos. Agora, o... Vou rolar o dado aqui. Um vai ser Gorafe. Dois vai ser o Falthus. Três vai ser o Zael, tá? Vou rolar um D3 aqui. Um D3. Vamos ver o que que sai. Eu já mandei rolar. Três. É Zael. Ô, droga. Zael, ele olha pra você e um raio te atinge. Faz uma salvaguarda de Constituição. Dificuldade 13. Eita. O Zael dá um pulo pro lado assim, pra ver se o raio pega na pedra. É perseguidor. Tá, você conseguiu. Três. Você conseguiu. Pegou em você, mas você resistiu. É... Você vai tomar metade do dano só, tá? Vou rolar aqui. É... Roll. Você toma metade desse dano aqui. Seis de dano. O raio te atinge é dano necrótico. Você sente a dor terrível e... Meio que apodrece a sua pele perto do... Donde o raio te acertou. É... Deixa eu pôr a música de combate aqui. Eu já ia falar. Seis de dano. Salta o som, DJ. Acertou aonde, gente? Acertou no seu sovaco. Agora, o segundo tiro. Peraí. Peraí. Então, você vai me inscrever. Os pelos do sovaco do céu crescendo e ficando brancos. É. Nossa, acertou no meu braço aqui. E o sovaco dele virou um pântano. Nossa. Acertou no meu braço. Mas tudo bem, eu tenho outro braço. Bom, vou sortear quem vai o segundo tiro aqui. Pode ser no céu de novo, tá? É... Caramba, machucou muito? Não vi, ó. Doze. Foi seis. Não, foi de boa. Ele tomou na metade. Uma esteticista resolve. Uma esteticista resolve. O segundo tiro do olho vai no Faltus. Ele vai dar um tiro... Deixa eu ver qual. Tiro de confusão. Tiro de confusão é bacana. Você é acertado por um raio, o Faltus. Você começa a ver tudo muito louco. Você tá confuso. Você começa a ver seus amigos como se fossem inimigos. Você começa a ver... Sua mente tá completamente confusa. A não ser que você passe em uma salvaguarda de sabedoria de cuidar de 13. Boa sorte. Você retoma a sua concentração. É... É... Você resistiu. Maravilha. Beleza. O próximo é ele. É ela, quer dizer. Catarina, é você. Catarina. Catarina. Ah, eu queria ir no mexer. No YouTube foi demais. Um, dois, três, quatro. Caramba, tá clicando na tela do YouTube. É. Eu já tentei fazer isso também. Warhammer. Warhammer na cabeça dele. Ah, tem maioria 11. 11 é insuficiente pra acertar a criatura. Ah, que porcaria. Você vai fazer só isso, né? Acabou o futuro, né? Acabou. Você não vai fazer só arma espiritual, não, pô? Não. Tá bom. Não nesse momento. Goraf, é você, Goraf. Bom, eu vou... Ah, eu fecho meu olho. Hum? Sei lá. O quê? Peraí, peraí. 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 Se você fechar o olho, ele vai ter vantagem pra te acertar. Só pra avisar. Ah, não, não. Então tá bom, tô olhando. Tá bom. Olha pra mim, pô. Goraf, faz. Não, Catriona. Não, Catriona. Não, Catriona. Não, Catriona. A Lina tá confusa. Vai lá, Goraf. É nervoso isso. É nervoso. Tchel, eu vou pegar... Eu vou desenhar uma pequena lua, assim, na testa. E vou me transformar num lobo gigante. Eee, cachorrão. Peraí que eu vou pegar o seu cachorro aqui. Eita, nóis. Agora sim. Vamos aguentar umas porradas. Ó o cachorrão vindo. Quero não ficar confuso. Mas vamos embora. Bonito, você desenhou a lua. Virou esse bichão aqui que eu vou mostrar. Desenhou a lua do círculo da lua e vamos embora. Ó o bichão aqui, ó, que ele virou. Maravilha. Muito bonito. Ok. Vai pra cima, então. Pra cima dele. É nesse turno já que você vai? É, né? A Catarina tá colada. É, bônus. É bônus action. Tá, vai lá. Ó, que cachorrão bonito, hein, rapaz. Ó, ó, o Túlio fez a musiquinha lá. Who let the dog sound? Ruh, 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 ruh. Ai, meu Deus do céu. Vem fazer isso pra dormir hoje, gente. Se não, ferrou. Eu não consigo mexer, né, Tchelo? Ah, eu posso... Você vem pra cá? Isso. Vai lá. Ah, eu que queria atacar. Pera aí. Vou atacar pra você aqui. Oi? Você quer rolar o dado ou você quer que eu role pra você? Ele tem mais três pra atacar. Eu prefiro rolar. Então, escreve aí. Barra R, um D20, mais três. E aí, depois você rola... Mais a vantagem. É, depois você rola de novo. Você faz a mesma coisa de novo. Dá um CTRL, C, CTRL, B. Ou põe pra cima na seta e rola de novo. Mas rola ele separado, só pra não dar confusão. Você tem Pactetics. Treze. Não acertou. Faz só a segunda rolagem. Aê, Brasil! O Bob acertou! O Bob acertou! Aê! O Bob acertou! É, 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 é. Tá, então... Vai cair a live. Vai cair a live. O Bob acertou. Vai cair a internet. É, dois e seis mais três de dano. Ele ficaria prone, mas eu acho que ele não fica, né? Não, ele não fica. Ele não iria prone. Vamos rolar dois e dez. Muito bom! Opa! Dez de dano. É, e mais três, hein? Treze de dano. Treze. Eu esqueci de colocar o mais três ali. Cara, você morde, você sente o gosto nojento desse tecido mole, flácido. O gosto vem na sua boca. Você revira e você tem que fazer um teste de sanidade, porque você acabou de morder uma criatura que vem de um plano distante, de loucura e morte. Faz uma salvaguarda de sabedoria. Deu até uma arrepiada de nojento. Ai, sabedoria. Você comeu lula. Mas não era a lula certa. Não. Era a lula do além. Peraí, eu... Você vai levar aquele... Até quando eu acerto, eu erro. Quatro. Você pode diminuir quatro da sua sanidade aí. Não foi o suficiente para você ter um surto psicótico. Se você tirar cinco, se você perder cinco ou mais de sanidade de uma vez só, você tem um surto psicótico, tá? Mas você sobreviveu. É... Agora... Eu não tô legal. Não. Quando você tá de sanidade total, se a sanidade perder tudo, já era. Ah! Não, tô... Tô... Tô vivo e chutando com cinco de sanidade. Maravilha. Você já tá com aquele olho meio assim, né? Eu tô bem. Agora é ele. Zahil. Olha lá, Zahil. Zahil, ele tá... Meio... Ele ficou meio nervoso porque ele tomou um golpe, esse raio no subaco dele ali, né? É. Bicho desgraçado. Ele pega a flecha assim, mira no olho central do bicho assim, e solta. Hadouken! Ok. Você não tem cobertura, vai dar um tiro normal. Vai lá. Hum! Ai! Ele pescou no 20 ali, né? Pescou no 20 e saiu. Você erra, criatura. Ele olha pra você assim, e fala na sua cabeça. Você não vai me acertar, você vai ser meu amigo para sempre! Action surge. Vai lá. Só fazer uma pergunta. O pessoal que comentou se eu não tinha que fazer rolar teste pra ele não derrubar por causa da mordida do lobo. Não, ele é imune a derrubar. Ele flutua. Aham. Vai lá. Action surge. Desgraçado. Conta de novo. Puxa a flecha agora até mais atrás na orelha e sai. Não! Você vai ser meu amigo! Vamos brincar juntos na forja. Agora você... Tá vendo? Ele tá agorando seus tiros. Tá agorando seus tiros. E agora é ele. Ele que é só mais um meio ogro. Vem correndo pra salvar a Catarina. Só que tem muita confusão no caminho. Ele anda e anda e termina o turno dele aqui. Catarina, eu vou salvar você! Ok. Faltos. É ti. É tu. É tô. É tá. É você. Você tá mudo. Não, me fecharam ali. Agora eu vou ter que jogar um missão mágico. Beleza. Você consegue mais ou menos ver ele entre os seus amigos ali. Mas um missão mágico, ele é perseguidor. Será que a Talon quer te ajudar? Com esses mísseis mágicos? Tá. Eu puxo a espada assim. Quando eu vou jogar um missão mágico, eu ouço alguma coisa na minha cabeça. Você tem algo a falar, Cavaleiro? Tenho, Talon. Fale a palavra mágica que eu preciso. Eu gostaria de me retratar, sabe? Acho bom. De perdão. Perdão por tudo que aconteceu anteriormente. E dizer que... O Charlie tá fazendo o coraçãozinho da escada. Eu preciso. Eu preciso da sua... Da sua ajuda nesse momento. Você só fala comigo quando precisa de mim, né? Eu tento falar com você às vezes, mas você não me responde, Talon. Eu queria que você mais de você. Então, vou resolver. Eu vou resolver assim. Eu vou te ajudar por hoje, Cavaleiro. Mas depois teremos uma longa conversa. Bom, rola o seu dano aí do missão mágico. Nossa. Isso é nove de dano, né? Ah, não. Tem que somar mais um, né? É mais um em cada. Ah, já tá somado? Já tá somado. Já tá somado. Nove de dano, é. Total. Já tá somado, já. Ah, tá. Já tá somado ali na fórmula. Beleza. Bom. Você aponta. Você tem uma breve conversa com a Talon. Aponta a lâmina pra ela. Pra criatura. Dá sua espada só em... Saem dardos místicos que circulam em volta de seus amigos. E acertam a criatura lá. Ah! Eu senti dor! O que é isso mesmo? E só que ele já tá sendo parcialmente comido por um Dark Wolf e não reparou. Agora, Karen, é você. Ah, mestre, tem algum lugar onde dê pra atirar que a criatura não esteja usando meus amiguinhos como escudo? É, ó, ele tá com cobertura total dos seus amiguinhos. Se você falhar por dois ou mais, você acerta um amigo. Porque ele tá usando eles como escudo, ele tá com cobertura normal, tá? Não, é superior. Tá com cobertura superior. Eu vou tentar atirar. Eu confio que... Eu confio também. Nossa senhora. Eu confio. Eu vou acertar. Ele tá com AC 19, tá? Você não pode errar por dois. Você não pode tirar nem 18 nem 17. Se você tirar 18 ou 17, o total você acerta um amigo. Não, então... O que eu posso fazer, meu Deus do céu? Não tem muita coisa que eu posso fazer. Ah, peraí. Eu posso mover pra dentro da forja, né? Você tem que entrar lá dentro. Ah, eu dei um aqui. É, você pode... É, eu vou usar... Você tá com a bota, né? Você pode andar 30. Eu vou usar a minha ação bônus, né? Pra andar um pouco mais. Eu ando até aqui. Aliás, eu ando até aqui. Aí eu uso a minha ação bônus pra desengajar. Boa. E venho pra cá. Beleza. Aí daqui eu atiro. Aí ele tem cobertura daí? Ah, você gastou a ação bônus pra desengajar. Você só... É, não. Você só pode vir até aqui, no máximo. Mas você pode atirar com desvantagem. Mas aí você acede ele normal. Não, eu tento atacar ele, então, com a minha espada curta. Beleza. Você puxou a espada curta no caminho. Você tenta furar o bicho. Vai lá. Arrola seu ataque. Você pode dar, inclusive, o sneak attack se você acertar, hein? É, sim, sim, sim. Agora aquela germadora é 14. Acertou. Yes! E o que foi isso? Não, foi um 18. Bonito. 10 de dano. 10 de dano. Aí. É. Bom, bom. Bom. Tá, você perfurou a criatura. Ela fala na sua cabeça, assim. Magos, traidores. Vocês, vocês não vão trair o... Vocês não vão trair o círculo. Eu estou aqui para proteger. Vocês que me conjuraram. Lembrem-se disso. Vocês que me chamaram para esse lugar. Ok. Eu paro. Eu fico puxando da memória se eu chamei alguma coisa em algum lugar. Bom, quem que deu mais dano no espectador? Que ele vai all-in na pessoa que deu mais dano nele. O que é isso, mano? Acho que foi o Darwulf, né? Quanto que foi o Darwulf? Ah, vocês não lembram dano? Acho que o Celokie... Não, foi 13, na verdade. Não, eu não acertei, não. Foi 13, não. Foi o Darwulf. É, o Darwulf. Então, é tudo para você. É tudo para você, Damon. É tudo para você. Vai ser um Paralyzing Ray primeiro. Faz um DC-13, Constituição. Eu faço cara de cachorro-curo para ver se ele desiste. Não, ele quer você. Ele quer você. O que eu preciso fazer? Faz uma salvaguarda de Constituição 13. Escolhi mal, né? A Constituição é o do... É o do boi, é o do bicho. No caso, você tem com 1 mais 2 com ele, tá? Ele é só um D20 mais 2. Nossa senhora, Bob. O que que está acontecendo com o Bob hoje? Ô, Bob, liga para a mulher depois. Liga para... Vou pedir música para plantar. É, o que que está acontecendo? Você resiste ao raio paralisador dele. E ele, frustrado, te dá um segundo raio. Você provou da minha carne. Isso é loucura até para mim. E ele dá um raio de... Wounding Ray. É outro teste de Constituição. Dificuldade 13. Rola aí de novo. Um D20 mais 2. Isso não. Ai, vamos lá. Opa! Você vai tomar metade do dano, tá? Ei, eu acho. Aê! Dano necrótico aí. Você vai levar 5 de dano necrótico no boneco aí. Eu vou tirar aqui. Tá bom. Você que marca aí. Marquei. Beleza. Catra Raina, é você. Se puder deixar visível para a gente, Tchelo. Porque eu não estou vendo... Tá. Eu vou atacar ele com o meu martelo. O que que você vai fazer? Martelo, martelão? Martelo, martelão. Maravilha. 13, acerta? 13, infelizmente. Não acerta. Não? Não. Não, isso não é possível. Se eu rouco o pôr. Que raiva. Não é, mas acontece de errar às vezes, amorzinho. Não tem problema, não. Na próxima, você tem outra chance. É. Sai no jogo, sorte no amor, né? Pois é, coração. Agora é Gorat. Tô saindo aí, tá? Tô saindo aí. Não fala isso. Não, ele tá atrapalhando. Porque eu fico preocupado aí. Olha, hoje o Tchelo quase matou o meu personagem, gente. Então, eu tenho que dizer que eu tô... Meu Deus, hoje tem muito crítico mesmo. Diz o William Kassarin. É ele, é Gorat. Gorat ou Borat. Vamos terminar. Formato de lobo. Traçalha ele. Ataca ele aí, então. Você tá com os dados aí já, né? Você tem vantagem, porque você tem a vantagem da vantagem. Isso. Quinze. Quinze acerta. Quatorze também. Então, você acertou um golpe. Porra o Laudano. Boa. Você termina de mastigar e mata ele. Você usa suas patas pra se desfazer dele. Você... Ele puxa com a boca. Ele dá um último grito desesperado, assim. Não! Vocês não são... E ele silencia, porque você acabou de comer a massa encefálica dele. E ele começa a virar pudim de gosma na sua boca, assim. Beleza. Ele... Uma pergunta. Agora ele ficou prone? Sim. Bem. As coisas que ofendem o Bob são muito engraçadas. Ele não queria matar. Ele queria deixar prone. Caiu. Agora caiu. Pô, muito legal, gente. Ora, vocês agora conseguiram revelar uma sala onde vocês estão vendo, finalmente, a forja. A forja mágica. Forja. Esse braseiro, né? Entra todo mundo. Entra todo mundo aqui. Tá? Vocês estão vendo que tem mais caminhos aqui. Tem outros... Tem outros caminhos no túnel aqui. Tem uma escadaria aqui por cima. Tem um corredor aqui. E tem uma porta aqui dentro. E uma porta externa aqui, tá? Vocês vão entrar? Eu tô meio traumatizado com essa sala mesmo. Esse daqui é os objetivos. Nossa. Eu quero entrar e investigar a sala inteira, Tielo. Item. Item. É, eu quero olhar as mesas também. Beleza. Parece que tem muitas coisas boas aqui. Ó, seguinte. Primeiro tem um superchat aqui do Caio Soares. Pois é, coração. Tielo. Dandia Master 2020. A citação aí. Muito obrigado, Caio. Ó. Essa grande oficina tá seriamente danificada. Aparentemente teve um... Alguns feitiços que foram lançados aqui dentro que destruíram esse lugar. As mesas de trabalho estão ocupando dois cantos dessa sala e estão chamuscadas. Tem gesso que foi queimado nas paredes de alvenaria. Tá revelando a alvenaria atrás do gesso. No meio da sala tem um pedestal de pedra que segura um braseiro no qual tem uma estranha chama verde que dança crepilante por volta da sala. O braseiro e seu pedestal parecem não ter sido tocados pelas forças que destruíram o resto dessa área. Atrás do braseiro de chamas verdes flutua uma criatura esfregada. Ah, não. Vocês já mataram. Ok. Sou lendo longe demais. Cara, o comentário abaixo do Dukai é o melhor de todos. Né, RPG Planet? Né? O quê? O quê? O Gelo vai dormir comigo. Ele é um excelente mestre. Que isso? Quem que escreveu isso aí? Que isso? Ué, eu, pô. Quem que é a Sirigaita? Quem? Ah, foi a própria Helena. Ah, tá. É. Caramba, esse texto da Supercell falhou aí. Falhei, falhei. Ué, tinha casado há 38 anos, gente. Era óbvio. Não é que o pessoal tava falando que você dormia no sofá. Ah, sim. Bom. É. O que que tem aqui nessa sala? Não lembro. Ah, tá. Vocês vão investigar ainda, né? Isso aqui é uma porta, Tiago? Arco mais doido. Sim. É, eu queria umas flechas mágicas, um arco, mas o meu arco é bem poderoso também. Você vai revelar essa porta aqui? Você vai abrir a porta? Eu vou. Tá. Assim, eu queria ver se tem armadilha primeiro. Não, tá demais. Você já abriu, já tinha armadilha já. Você explodiu. Não, não tinha nenhuma. Eu quero investigar também aqui nesses armários pra ver se você achou algum livro interessante, alguma marreta mágica. Eu não lembro o que que tem nessa sala, essa salinha aqui. Deixa eu ler um pouco que eu esqueci. Além do Tarasco? É, fora o Tarasco eu não lembro o que que tem. Eu vou ter que improvisar também. Ah, tá aqui. Parece uma oficina separada com itens que estão sendo preparados para serem encantados, estão sendo polidos. Então tem cera de polir, tem lixa, tem um monte de coisa e tem alguns objetos aí dentro. Tá, aí aparece um armazém. Tem alguma arma útil? Não, infelizmente o lugar tá bem destruído. Esses itens já não estão mais valendo de nada. Conclui que era pra polir os objetos, mas os objetos valiosos mais estão provavelmente nessas bancadas aqui. Bom. Tem que rolar investigação ou não? Não, não precisa rolar não. Não tem nada ainda que ainda é valioso nesses balcões, a não ser dois itens que vocês com muito entusiasmo descobrem. Batem com a descrição de que o Bob leu nos livros anteriores. Eita. Vocês encontram primeiro de tudo uma armadura. Nossa senhora, eu não acredito que eu vou achar... Tem um desenho de um dragão no meio. Olha só que armadura bonita. Tem o quê? Essa armadura? Tem essa armadura. O druida quase quis usar armadura. Quase. Se não fosse de metal. Se não fosse de metal, era perfeito. Essa armadura aí... Eu devia ter até trocado. Pode servir pra Catarina, sem dúvida. Mas pra Catarina, eu acho que vai servir mais a massa Lightbringer, que também tá embaixo de um dos balcões. Vocês pegam ela. Essa é a massa. Nossa senhora! Ela tá até assim com um olhar pra mim. Tá olhando pra Alina. Bom, em termos de regra... Não, tem olho. Já foram os olhos, por favor. A Lightbringer, ela é uma massa mais um feita por um clérigo de Latander. A cabeça da massa tá no formato de uma explosão solar. Ela brilha como se fosse uma tocha quando você dá um comando pra ela. É isso que tá escrito no livro do Bob. O comando é Latander, ilumine o caminho. Você fala isso, ele ilumina. Não tem problema que você não é um clérigo de Latander. Latander é amiguinho do Mortamor. Vai tá tudo certo. Não vai ter ciúme. Além dela iluminar quando você fala Latander ilumina o caminho, ela também, quando acerta um morto-vivo... Ah não, desculpa. É, isso mesmo. Quando ela tá brilhando como uma tocha e ela acerta um morto-vivo, ela causa um DC de dano extra radiante. Em qualquer morto-vivo. E ela tem... E é uma massa mais um, tá? Além disso. E ao lado... Oh, legal! Ao lado dela tem essa armadura, esse peitoral de aço que chama Dragon Guard. Ele é uma... Um peitoral de aço, não é uma Breast Plate mais um com esse dragão desenhado no meio. Ela foi criada pelo herói humano de Neverwinter chamado Tergon. E dá a quem vestia ela vantagem em qualquer salvaguarda contra sopros de criaturas que tem o subtipo dragão. Então, ela dá vantagem em qualquer salvaguarda contra sopro de dragão. Fora que ela é mais um também. Caramba!